Deve estar o que? Uns 4 graus negativo? Aqui em Verona? Não, não está 4 graus. Só que na cima é aqui lá embaixo, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É aqui embaixo. É embaixo dessa... Estacionamento tem outro estacionamento onde está o carro. Não é IPAC, cara. Nossa. A Itália é linda, hein? A Itália é linda. Eu não avolto com vocês aí, hein? Vai acompanhando. Aqui embaixo disso tudo aqui, ó. Isso tudo embaixo, de tudo isso aqui, ó. Vou ver se dá tempo de gravar. Vou gravando pra vocês ver onde que é. Ai, está frio. Vou ver se vocês acompanham aí. Nós vamos lá no estacionamento. O carro está embaixo disso aqui, ó. Está primeiro, menos um, menos dois, menos três. Três andares pra baixo desse chão aqui. Onde está o carro? Pra cá, Unice. Pode ser de escada? Aqui? Vai apagar aqui? Aqui? Agora vai pagar. Você paga nesses... É tipo um caixinho eletrônico, né? Igual de shopping. Ela vai colocar o bilhete lá do estacionamento e pagar. A gente vai descer lá pra baixo, lá. Vocês vão acompanhar. Gente, aproveita aí, dá um like aí nesse vídeo aí. Ajuda a gente aí, grava mais vídeos. Eu tenho uma montanha congelada aqui. Tem um lago transparente também. Se vocês derem bastante like aí, eu acho que eu vou gravar pra vocês nesse lago. E também na montanha congelada. Então vai lá. Aqui não está funcionando, Unice? Não, não está funcionando. Aí nós vamos entrar aqui, ó. Aqui, ó. Está vendo? Parque. Parque. Cidadela. Quer dizer, estacionamento da cidade. Da Cidadela. Daquela cidade que a gente estava. Está vendo? Embaixo de tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Embaixo de tudo isso aqui. Lá embaixo. Lá embaixo. É onde tem o estacionamento. Não vai dar tempo de gravar. A bateria está acabando. Mas aí vai lá no outro vídeo. Lá que vocês vão ver. Tá bom? Um abraço. Fica com Deus.